Ser amigo É dar sem olhar, é receber sem pedir, é sorrir e ser feliz. É nunca estar sozinho. É ser especial. É curar. É dar mãos. É dar vidro. É acreditar nele. É aceitar de friança. É dar atitão. É muito bom. É sentir o coração abater. É brincar juntos. É dar cão e um miminho de carinho. É um golazão. É ser feliz. É nunca estar triste. É dar abraços. É partilhar segredos. É partilhar segredos. É estar sempre ao seu lado. É ajudar o outro. É dar abrigo ao outro do nosso coração. É dizer o quanto gostamos deles. É... É... Obrigado.